Se for pra cantar Não abro mão do Deus que eu adoro Pastor, Deus levanta Cregador, Deus levanta Cantor, Deus levanta Adorador, Deus procura Os olhos de Deus procuram os adoradores Não somente os sábios, aqueles que são doutores Ele procura quem adora com sinceridade Deus está procurando adoradores de verdade Se for pra cantar eu canto Se for pra chorar eu choro Mas eu não abro mão do Deus que eu adoro Se for pra cantar eu canto Se for pra chorar eu choro Mas eu não abro mão do Deus que eu adoro Ministérios, Deus levanta Obreiros, Deus levanta Missionários, Deus levanta Adorador, Deus levanta Adorador, Deus procura Adorador, Deus levanta Adorador, Deus levanta Deus levanta Deus levanta Eu choro, mas eu não abro mão Do Deus que eu adoro Mas eu não abro mão Do Deus que eu adoro